E a gambiarra não acaba por aqui não, esse aqui é o meu suporte microfone Eu fiz uma basezinha firme pra ele aqui, né, cortei umas berolinhas aqui embaixo do tubo, né, cortei 4 pontos Aí eu fiz a... aí eu colei com isso daqui, ó lá Aí ele fica firminho, cara, ele fica bonzinho até, ó Tá bacana, aí eu fiz um rasgo aqui pra poder enfiar, sei lá, né, de cabeça pra baixo aqui Aí o bombom, né, que é o microfone do celular, né Fica virado pra mim, eu consigo falar, porque eu regacei o meu headset e o meu controle Porque ele não tava funcionando, ele tava bugando sozinho, tava funcionando Desgraça Aqui, ó, tem até ovo junto aqui, só, tô tão puto na vida Ó, esse aqui é meu headset, que é aquele pulse lá que era do PS3, que eu usava na época Foca, caramba E tá aqui o controle também, cadê o controle? Tá aqui o controle também, eu regacei, mano, eu fiquei muito chateado, mano Eu não sou de fazer esses redes assim, eu acho palha pra caralho Mas não tava funcionando O headset, ele tava desligando a minha TV, tá ligado? Desligando a minha TV, mano De dando mal contato Aí perdi o HDMI, no sinal de HDMI na hora E mano, ó, bicho, eu passei muita raiva, muita raiva essa manhã O PS3 tá guardado O cara na drifter vai ficar atrasado Tô sem GTA V, tá ligado? Eu vou ter que fazer dinheiro Tô até pensando em fazer aquela parceria do Do G2A lá Já até me cadastrei já Acho que devo ter colocado o link aí na descrição do G2A É só você chegar aí, clicar no bagulho e abraço, tá ligado? Aí vocês compram o bagulho aí E vocês vão tá me dando uma força pra poder fazer Uma nova, novo investimento aí pra controle de PS4 Pra poder continuar o carona drifter, tá ligado? Senão não vai dar pra trazer, velho Fazer carona drifter pelo PC Vou ter risco de ataque de hacker Essas porcarias assim que os caras fazem Que é mó sacanagem, tá ligado? Mas é isso aí, galera Vamos pro vídeo E é isso aí, galera Seja bem-vindo a mais um episódio aqui de Karex Drift Racing, galera Eu tô trazendo pra vocês aqui o Fair Lady Que no caso é uma alusão Que tá chamando o jogo Midnight Mas é uma alusão ao anime One Gun Midnight Então eu já fiz a personalização dele toda aqui Pra correr e tudo mais Não é a roda ainda ideal pra ele Eu não fiz questão de procurar por enquanto Mas tenta deixar o mais próximo possível, tá pessoal? E é o seguinte, galera Ele é um carro que não tava tão caro Acho que ele tava custando Quer ver que ele é da categoria 2? Acho que ele tava custando pra lá de Sei lá, acho que era 90 mil Alguma coisa assim Acho que era 90 mil Até porque esses carros aqui Eles aumentam mais ou menos Em média tipo de 5 mil 5 mil Vai variando, né? Mas enfim Eu tô aqui com o meu bichão aqui, galera Então eu fiz uma customização aqui De setup, de drift Até porque ultimamente não tem liberado, né? Eu tinha gravado uma gameplay anterior, né? Essa aqui, na verdade Eu tinha feito essa gameplay aqui antes E eu esqueci de gravar O meu áudio, né pessoal? Então eu me dei muito mal com isso daí Mas vamos lá Vamos dar uma mexidinha nele aqui Mexidinha de novo Na verdade eu quero mostrar minhas configurações Pra vocês copiarem Pra ver se vai dar certo pra vocês, tá pessoal? Ó, tá vendo aqui? O diâmetro da roda Deixei em 16, tá? Mas esse aqui é a gosto meu mesmo Porque eu não gosto de deixar com o aro muito grande Até porque não corresponde com o visual mais antigo do carro, né? Esse aqui é o máximo que eu quis deixar De tamanho do aro aqui Deixei aro de 16 mesmo De 16 polegadas Aí a dianteira dele aqui no caso Eu deixei o... Como é que é? A largura do pneu dele é até que baixa, tá ligado? Eu não quis um pneu muito largão na dianteira não Deixei ele, vamos dizer assim Quase que padrão, né? Tá vendo aqui? E a traseira eu deixei ele só um pouquinho mais larga, né? Pra poder conseguir ter mais deslocamento, né? Pra não ficar patinando tanto, né? Ter mais área de contato com o chão Pra poder conseguir deslocar Porque forte ele já é Então ele sai patinando tranquilo E a pressão dele aqui eu deixei em 200 mesmo Não quis mexer, tá pessoal? Se eu mexer muito aqui Eu vou acabar escorregando muito Mas dá pra poder você botar um pouquinho de pressão Você pode ver que ele tá bem legal, né? Não adianta eu colocar muita pressão também na dianteira Senão a dianteira vai escorregar muito, ó Você pode ver que ele vai criando mais área de contato com o chão Ó, tá vendo? Se eu deixar muito murcho Você vai ver que ele vai dar uma quicada, ó Tá vendo? Ele dá uma quicada com a dianteira Ó Na hora que eu passar por alguma irregularidade da pista Ele vai ficar quicando Eu posso perder um pouquinho de estabilidade, né? Mas apesar que se eu tiver uma curva Onde não tiver nenhum tipo de ondulação Qualquer coisa do tipo Ele vai pegar legal A dianteira vai segurar bem Mas só que a traseira vai ficar tão solta Que a dianteira também não vai ajudar A escorregando um pouquinho, né? Ela tem que segurar um pouco mais no chão a dianteira Pra poder conseguir também acompanhar legal E dar um equilíbrio bacana pro carro, né? Então vamos deixar ele aqui Equilibradinho do jeito que ele tava mesmo, tá, pessoal? É... Esse daqui eu deixei ele... Vamos dizer assim Esse aqui é o tipo de pneu que a gente tem, né? Ó, tá vendo? É o tipo de pneu que a gente tem Então eu deixei ele aqui Ah... Opa Aqui, pronto, conseguiu Conseguiu um desenhozinho bacana Aqui pra... Pra ele aqui O offset dele, pessoal Deixei ele aqui no máximo, tá? Da dianteira Porque ele acompanha legal O desenho aqui do paralama, tá? Então fica bem bacana Aqui na traseira Eu deixo ele só um pouquinho Vazar pra fora Porque ele tem que... Eu gosto dessa maneira Quando mostra essa linha aqui, ó Depois dessa linha pra fora Né? Eu gosto que mostra essa massa de pneu Acho que é da hora Entendeu? Isso aí não atrapalha nada não Mas vamos lá Na suspensão aqui, pessoal Eu deixei ele com 8 centímetros Ó, 9 centímetros pra cima Tanto pra fitinha inteira Como pra traseira A dianteira aqui dele aqui Eu deixei com a suspensão Um pouquinho mais rígida, né? A rigidez dela também Inclui levantar só um pouquinho Né? Ó, você pode ver Que vai levantar um pouquinho, ó Entendeu? Tô deixando ele aqui Porque se eu deixar ele muito baixo Ele acaba fazendo cambagem também, ó Tá vendo? Então eu tô deixando ele mais alto Aqui porque eu vou deixar compensado Então a suspensão mais rígida Na dianteira Tem o propósito por conta do motor, né? Então ele tem que suportar melhor Alguns balanços que o carro vai ter Ainda mais com o peso do motor E a traseira Por ser mais levinha Eu deixei ela com menos rigidez, tá? Então isso aí deixa meio equilibrado o carro Então eu achei que esse carro aqui Ele ficou no meio termo bacana O toy dele A conta ele vai virar pra fora ou pra dentro, né? Ó Aqui, ó O carro tem uns valores meio diferentes, né? Então, tipo Ele sempre vai estar trazendo pra você A negativa dele, né? Então Se você colocar positivo Às vezes ele vai ainda Visualmente ele vai estar negativo Tem uns lance meio complicados Que eu vou levar tempo Pra poder explicar pra vocês melhor, tá? Mas por enquanto Pega essa Pega essa ideia aqui De setup que eu tô passando pra vocês Que vai ser o ideal, tá? Pronto Tá aqui Ele tá um pouquinho pra dentro Tá um pouquinho positivo Vou jogar um pouquinho pra fora ainda Deixa eu ver como é que tá aqui Tá muito pra fora Não, a gente Botei no máximo Agora que eu fui ver O enquanto você mexe aqui Às vezes Ele mexe a tela junto Ele fica mó zoado Pronto Só um tiquinho de nada Acho que do ponto de vista Que eu tava olhando Eu tava errado Mas vamos lá A traseira eu deixei ele um pouquinho Pra dentro, tá? Pessoal Eu deixei ele um pouquinho positivo Deixei ele um pouquinho positivo Pra não ficar escorregando tanto Esse carro se você deixar ele no zero Ele já tá positivo, entendeu? Eu não quero deixar ele tão positivo Então eu puxei um pouquinho pra fora Mas sem tirar o positivo dele Agora Aqui o câmbio dele, ó Se você for olhar pela frente dele Parece que ele tá Parece que tá pra dentro Parece que tá positivo Mas se você for olhar pela parte de trás Ele tá negativo Tá legal Tá legal Ele não tá com câmera tão elevada Tá, ó A da PENTAI menos três aqui Parece muita coisa, né? Em números, né? Mas no... Mas no jogo aqui O setup dele é diferente Então Se o ponto mais negativo Você deixar É mais interessante Lógico que não é tão Extremo, né? A dianteira dele aqui Até que tá com muita cambagem Mas eu precisei disso Pra poder ganhar um pouco mais de... Vamos dizer assim De ganho lá De... Pra escorregá-la Pra lateral Eu fiz pra descorregar um pouquinho Mais pros lados Nossa, cara Tô ruim pra usar as palavras hoje O caster dele, né? O ângulo dele aqui O ângulo dele de inclinação Eu deixei ele só um pouquinho pra dentro Eu não quis deixar muito não Tá vendo? Muita ruim Eu acho que fica exagerado Então eu deixei ele só um pouquinho assim Acho que assim tá legal Pera aí Pronto O Akerman dele A conta de ângulo Que ele vai virar Eu vou deixar ele bastante Porque se eu for virar com o carro Se eu tiver rodando com ele Eu vou conseguir segurar legal Então os freios eu não mexi Ó Os freios eu não mexi Dá até legal mexer Quero deixar ele 70 Pra dianteira dele aqui Pra ficar legal Pronto Vou deixar ele aqui Vou fazer um test drive bacana Infelizmente é sempre nessa pista O test drive dele Mas vamos lá Eu consegui tirar a assistência dele Tá pessoal Mas só que tem um problema O jogo ainda assim Ele vai me travar Com uma leve assistência Só porque eu tô mexendo com setas Ó Ele tá bem responsivo Ele tá muito legal Com desempenho Ó Ó Se não fosse o Akerman dele Ele já tinha rodado Tem bastante ângulo de esterço Ó lá Tá vendo Tá vendo quanto ele me ajudou Agora Quando eu fiz o teste Com o carro na gameplay anterior Que não deu certo O que eu descobri É o seguinte É que esse carro aqui Ele tem uma terceira Que vamos dizer assim Ela é forte Ela é boa Mas ela não vai muito longe Opa Escorreguei muito Ele não vai muito longe Aí o que acontece Na hora que eu quero Tocar uma quarta marcha nele Ele não quer responder E essa pista aqui Ela não é a mais ideal Pra poder fazer drift Entendeu Pra poder testar o carro Na verdade Porque aqui Eu quero chegar Pra uma quarta marcha No ponto ideal Eu não consigo Ó Tá vendo Meu carro trava 92 km por hora Na terceira marcha O que tá ok Pra um carro Só que eu preciso Da configuração ultimate Só que eu sou nível 10 Então eu preciso de nível 11 Pra poder conseguir desbloquear Ó Toquei uma quarta Ele tá meio fraco ainda Tá vendo Ele leva tempo Pra poder começar a desenvolver Então eu sofro pouco Na mão do carro ainda Entendeu Então a minha estratégia É segurar o freio de mão Às vezes Acelerar ao mesmo tempo Pra poder acumular A força com o carro Aqui Pra poder na hora que eu soltar Ele dá aquela engrenadona E começa a patinar Com força Já na quarta Aí é assim que eu tô conseguindo Arrancar o desempenho dele Esse não é o indicado Se eu tivesse que fazer Na vida real Eu ia ferrar o carro inteiro Mas aqui no game Já outras coisas É outro lance Nossa senhora Quase que lasquei aqui Eu acho que eu tô pegando Uma boa linha aqui com ele Pelo menos nessa pista aqui Não é difícil fazer uma linha Eita poxa Quero ver se eu faço Um grau de proximidade Bem bacana aqui Na parede Ó a terceirinha dele aqui Não rola Mas também acelerei pouco Não, não, não Eu esqueço de apertar o freio Eu sempre quero me garantir No freio de mão Eu esqueço que Se eu não reduzir a velocidade Na base do freio também Não ajuda o freio de mão Vou tentar um altapzinho aqui Não deu Agora vai Ah Que coisa, velho Vou tentar no Facebook ali Ah, mano Não deu, velho Preciso treinar mais Com esse carrinho aqui Porque o legal do Carex Pelo menos é que cada carro Tem uma condição diferente Ele não vai te dar Configurar Uma, vamos dizer assim Não vai te dar Um padrão físico genérico Ele vai te dar Tipo assim Configuração de cada carro E também tem outro lance Que muita gente não nota É, porque O que que faz o carro Ser mais interessante Pra drift E outros não Aqui no Carex, pessoal Tem gente que gosta De usar o Horizon Que no caso é o GTR Pra poder fazer drift Entendeu? Só que Por que que ele não é Não é recomendável E nem o Hashiroco Também é recomendado Porque Por que que eles são Carros ruins pra mim Na minha opinião Porque é o seguinte Os carros Eles jogam a dianteira Ao invés de jogar a traseira Tá ligado? Porque no drift Você tem que jogar a traseira Você não tem que jogar a dianteira Os carros Se vocês forem ver O pêndulo deles O pêndulo que eu digo É o ponto âncora Do carro É que nem um pêndulo De relógio velho Tá ligado? Ele tá balançando Pro lado Pro outro Tá ligado? Então o ponto que é fixo Onde ele fica Com o eixo balançando E também Aí tem o pêndulo Que é a parte de baixo Aí é que essa parte de baixo É onde ela é jogada Então vamos dizer Que essa é a parte traseira dele Tá ligado? Do carro O carro ao invés de fazer isso Ele faz ao contrário Ele inverte os eixos Tá ligado? E fica mexendo só a dianteira Então isso faz a física Ser super zoada Então não faz ser o drift Adequado que deveria ser Tá ligado? Essa é a parte ruim Ai caramba Que droga Esqueci de apertar o freio de novo Então o que que acontece? Por que que isso tá rolando? Por conta da assistência do jogo Tá ligado? Se o jogo tem assistência ativada Ele vai fazer com que o pêndulo Seja invertido Porque ele vai ter Vamos dizer assim Total controle da direção do carro Né? E te dar a falsa sensação De que você tá fazendo drift Você tá dominando o carro Mas não O jogo tá te ajudando tanto Que a dianteira dele Tá tão bem presa Né? A dianteira dele tá tão bem presa Que só ela tá mexendo Tá ligado? Tá tendo tanto controle Na aderência da pista Então ele não te ajuda Aqui naquele no caso Aqui ó Eu tô escorregando um pouco Com a dianteira Tô escorregando um pouquinho Com a dianteira Mas ainda assim ó Eu não consigo escorregar O tanto que eu gostaria Mas pelo menos Com a assistência desligada Mesmo ele fazendo Um pouquinho de assistência ainda De toda forma A dianteira ela escorrega Coisa que no Hashuroku Não vai deixar você fazer Então parece Por isso que o drift Fica tão artificial Tão esquisito E não vale a pena Então eu recomendo vocês Terem carros adequados Que soltem de verdade Trazer ele Que nem esse frelade aqui Que é legal pra caramba Ó Precisava de uma corta marcha Que não usei Vé Ó Ó Ó Loco E aqui é outro erro Se eu não fizer por fora O clippont dele né Ou seja Se eu não for Mais pra fora Não vai ficar legal Tem que jogar mais pra fora Direitinho Senão eu não consigo Fazer a transição Aqui que deveria começar Fazer a transição Pra poder depois entrar Nossa Nossa Essa câmera aqui tá horrível E primeira pessoa Que pra mim também É outra coisa que é complicada Tipo A câmera de primeira pessoa Daqui Eu acho que até que é legal Mas eu me perco um pouco Eu não tô acostumado A ter essa referência visual Nossa Tá bem constante Meu ângulo Mas é por conta da assistência Assistência Não tá me deixando Fazer o que eu quero Ó Meu carro continua Escorregando de lado Mas Tá vendo que Tá vendo Só como eu tenho Uma recuperação rápida Eu dou só um toquinho De Toquinho de Como é que é De direção E ele me responde rápido Justamente porque O jogo Ele tá me ajudando A pegar muito bem O chão Ele tá dando muito gripe Por isso que eu tava Com muito câmera No início do vídeo Na dianteira Que era pra justamente Não ter tanto contato Com o chão Pra poder conseguir Burlar Essa assistência Ela vai continuar existindo Mas eu vou pelo menos Amenizar um pouco Ó a minha corta Como é fraquinha A corta desse carro Aqui não é muito boa não Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Bastante Pega e senta pra vocês Mais pra frente Se vocês quiserem Coloca nos comentários também Se vocês tem interesse Que eu venha trazer A configuração ultimate Pra esse carro aqui Porque aí Eu vou conseguir ter mais Total liberdade com ele Vai ser bem mais legal Lógico que eu vou continuar Com a assistência Porque eu tô sem joystick O joystick Ele vai me dar Total Total liberdade Com esse carro Vamos lá Terceira muito limitada Na hora que eu passo Pra quarta Meu amigo Bom isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Bastante Já deixa o seu like Compartilha E vamos aí Fazer esse canal Chegar A 40k Que já tá chegando Já Nós estamos Nós já Acho que já Nós estamos aí 37 mil Quase 38 já Logo logo 40 mil Já Vai ser uma meta Bem legal Daqui a pouquinho Vai ser 50 Beleza galera Então é isso aí Falou Fui Tchau